Música Então a gente cogitou de olhar aqui no bairro, em Higienópolis Na verdade estamos no limite de Higienópolis e Santa Cecília O CEP de Santa Cecília As pessoas aqui falam que é Higienópolis Mas para a gente está ótimo assim É que é diferente O conceito emocional de ser eu me sinto em casa Eu falei que não porque eu me sinto muito de fora E cada dia mais eu me sinto que sou uma pessoa de fora daqui Agora no dia a dia eu sinto que aqui no meu O que eu chamo meu bairro Eu fico confortável Eu sinto que é meu limite de vida Meu limite no sentido bom Meu limite que daqui pra lá eu acostumo a ir, a caminhar, a passear Eu sinto que é meu pedaço de cidade Aí sim que me sinto em casa nesse sentido Então qual que é o limite do meu bairro, né? Não é um limite oficial Tem vezes que é até a Praça da República Tem vezes que é até o Minhocão Tem vezes que é menor Depende do que eu tenha que fazer Mas eu sinto que eu me aproprio emocionalmente desses lugares Sinto que é meu bairro E até a Praça da República